Vem pra caixa d'água Vem pra caixa d'água Ela vem pra caixa d'água Xerequinha dela pisca Vem pra caixa d'água Xerequinha dela pisca Imbicô na faixa de Gaza Doida querendo putaria Ela quer o mano pro pai Que é foragido da justiça Ela quer o mano Dudu Que é foragido da justiça Ela quer o rico pimenta Que é foragido da justiça Xerequinha dela pisca Ela quer o primo B Que é foragido da justiça Ela quer o da rajada Que é foragido da justiça Ela quer o mano Timber Que é foragido da justiça Xerequinha dela pisca Xerequinha dela pisca Xerequinha dela pisca Xerequinha dela pisca Senta cachota que eu vou com o peru Senta cachota, senta com o cu Senta cachota que eu vou com o peru Senta cachota, senta com o cu Senta cachota que eu vou com o peru Senta cachota, senta com o cu Senta cachota que eu vou com o peru, senta cachota, senta com o cu Ela quer o mano pro pai, quer foragido da justiça Ela quer o mano do du, quer foragido da justiça Ela vem pra caixa d'água, xerequinha dela pisca E bicou na faixa de gaza, doida querendo putaria Ela quer o mano pro pai, quer foragido da justiça Ela quer o mano do du, quer foragido da justiça Ela quer o rico pimenta, quer foragido da justiça Xerequinha dela pisca, xerequinha dela pisca Ela quer o primo B, quer foragido da justiça Ela quer o da rajada, quer foragido da justiça Ela quer o mano timbé, quer foragido da justiça Xerequinha dela pisca, xerequinha dela pisca Xerequinha dela pisca, xerequinha dela pisca Senta cachota que eu vou com o peru, senta cachota, senta com o cu Senta cachota que eu vou com o peru, senta cachota, senta com o cu Ela quer o mano pro pai, quer foragido da justiça Ela quer o mano do du, quer foragido da justiça Acha d'água Acha d'água Acha d'água